Esse momento é para convidar você, pescador, para estar conosco num evento muito importante e pensado para você. Esse evento vai ser na Univale, aqui em Penha, a 1h30 da tarde, no dia 16. Não perca! Esse evento está sendo realizado pela EPAGRE, pela Prefeitura Municipal, pela SIDASC, pelas colônias de Pissarras e de Penha, pela APAP. Então, são muitas pessoas pensando no seu bem. Esse evento, nós vamos falar sobre os direitos dos pescadores, tanto previdenciários, questão de seguro-defesa, essas questões, e também eu vou falar sobre os direitos que você tem de acesso a políticas públicas, financiamentos. Participe, porque é um momento muito especial para você ter conhecimento dos seus direitos. Nós, o evento, terá uma fraternização com os pescadores e pedimos para todos que possam confirmar antecipadamente sua presença, para nós podermos ter uma noção de quantos pescadores vai ter, porque temos um espaço meio limitado, então gostaríamos da confirmação de todos.